Meu nome é Jael da Cruz, chamo Leio de Nascimento. Meu nome é Luma, eu tenho 22 anos, sou do Complexo da Lema. Eu sou moradora de mangaragem. Aqui a gente tem direto, quando chove, a rua fica sempre muito suja, os lixos ficam sempre muito espalhados. Esse lixo acaba obstruindo a vala, transbordando e alagando ruas e casas mais próximas. É muito tolice achar que você pegar seu lixo e não jogar no lixo, jogar em qualquer outro lugar, aquilo não vai te afetar. É óbvio que vai te afetar. E o problema que a gente tem aqui é que esse pier tem anos e ele nunca foi reformado. Muitas pessoas querem, precisam, tanto emergencial como não, ir ao médico. E infelizmente na área pública está em falta, está em escassez, está faltando, sabe? E outra população que eu queria destacar aqui é a população marinha. Existem peixinhos morrendo por jogarem esgoto, jogarem lixo. Projetos culturais com feiras de culturas diferentes. Aqui onde eu moro não tem, porque é proibido, não sei porquê. E eu gostaria de falar sobre a energia solar, porque além dela ser uma energia limpa, renovável, ela é uma energia que não tem restrições, ou seja, ela é de fácil acesso. O próprio projeto que eu participo proporcionou isso pra mim. Amplia a visão do mundo, amplia as expectativas pro futuro do jovem. Pra ajudar a melhorar a vida das pessoas. E cada um faz a sua parte. Por isso quero deixar claro ao povo brasileiro. Que o governo junto ao congresso, vem trabalhando num prazo a ser estipulado para que possamos recuperar as alíquotas do produto interno bruto. Sendo assim, a partir do mês que vem, o salário mínimo sofrerá um aumento de 3,04,17%. Alô, povô, agora é sério? Já vai acabar! Gente, muito obrigada por estarem aqui. Nós estamos muito contentes. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada por darem o tempo de vocês aqui pra gente hoje. Bom dia, com muito carinho. A gente está muito feliz que vocês estão aqui, todos vocês. Espero que o nosso dia seja super gostoso, produtivo. A gente acredita que a contribuição de vocês, a visão de vocês de mundo, é muito importante pra esse movimento que o Instituto gostaria de trazer e dar visibilidade. Mas eu convido vocês a se permitirem, a se divertirem, a colaborarem. Nós estamos aqui hoje com um grande objetivo, o evento Diálogos Gigantes. E nós estamos muito felizes porque nós vamos receber 37 jovens. A partir das ODSs, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nós vamos ouvi-los sobre os seus desejos e os desafios que eles encontram no cotidiano deles. Então a gente tem o objetivo de ouvi-los, pra que a gente crie um documento, três documentos, três manifestos, pra que isso seja espalhado aí pelo mundo afora. Falar sobre soluções pro futuro, falar sobre soluções pra jovens, soluções pra melhorar a nossa condição de vida hoje, já é uma coisa que me anima muito. E chegar aqui e ver pessoas de diversos tipos de lugares, lugares periféricos, isso já me anima muito mais pra pensar e conversar sobre essas soluções do futuro. Ser jovens que encaram todos os dias realidades diferentes, de bairros diferentes ou até de cidades diferentes, e quando se juntam realmente conseguimos discutir, conseguimos debater sobre. A gente quer que o futuro chegue a algo melhor. Tô feliz, eu acho que é uma coisa interessante eu fazer parte disso. Eu tô muito feliz e ansiosa também, mas muito feliz. Gustavo Barreto, assessor do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil. Achei um dia fantástico, a participação dos jovens, por mais que a gente tenha uma boa expectativa, superou as minhas expectativas. Me parece que eles vão apresentar um trabalho fantástico, porque o que eu vi hoje, eu posso afirmar que eles estão preparadíssimos. O evento aqui hoje foi pegar um pouquinho da experiência de cada pessoa, a vivência de cada pessoa, e misturou tudo num caldeirão. teve a efervescência de um bando de jovens, doido por mudança. Então, eu acho que eu vou levar um pouquinho de cada um deles comigo. Eu acho importante esse tipo de evento, porque mostra que o jovem pode protagonizar coisas e ocupar espaços. Acho que o Estado, o município, devia investir mais em encontros como esses. Não só eles, mas também como empresas privadas e qualquer outro tipo de órgão. Ei, você que está me assistindo agora, seja a mudança na sua comunidade para promover a melhora da vida de todos que estão ao seu redor. Lutemos para que os alunos tenham incentivo a atividades extracurriculares, que eles ocupem museus, que eles ocupem as universidades. Não é valorizada a nossa cultura, mesmo que nós sejamos a cultura brasileira. Tendo ideias inovadoras, faremos um futuro gigante com diálogos gigantes. Diálogos gigantes! Sejam muito bem-vindos a uma noite feita de ideias transformadoras e de diálogos gigantes. A gente lutou muito para que esse dia acontecesse e fosse lindo como ele está sendo. Nós acreditamos na transformação da nossa realidade e é por isso que hoje a gente vai discutir ideias que transformam inovação e tecnologia para um futuro sustentável. Me faz acreditar que é possível, é possível, e está nas nossas mãos, como consumidor e como cidadão, construir um país minimamente decente para a nossa população. Eu acho que nós não somos o amanhã, nós somos o hoje. Nós estamos fazendo. O que desejamos é atingir crianças e idosos para que, para ontem, a nossa sociedade seja construída com base ao respeito do que é diferente. Todos somos iguais, independente de suas diferenças. Essa ideia de que todos são iguais em dignidade e direitos, que é a primeira frase da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma ideia que a gente está tendo que retomar com força. O grande lema da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. O que você pode fazer agora? A atuação de cada um é imprescindível. Eu sou a educação na evolução. Eu sou a criação do povo e o Brasil. Eu sou a dor do som da Glock e o ronco do fuzil. Eu sou o brasileiro com a cabeça mil. Eu sou filho da corrupção. Mais do que fugir. Tenho uma honra, assim, de apresentar, porque eles são maravilhosos. A gente vai chamar aqui no palco o pessoal da Ação Social pela Música. O amanhã depende apenas das minhas escolhas. Ninguém vai decidir por mim. Vou releguer o meu castelo, ferro e martelo. Vou conquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vão me reconstruir. Vou estar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo. Luz lá no céu me visitou e fez morada em mim. Gente, obrigada. Até o próximo. Tchau. Muito obrigada, gente. O Instituto NET para pra cá. Muito obrigada, Flora do Brasil. Parabéns, formandos. Pesadão, 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 pesadão.